Olá pessoal, seja bem-vindo a nossas vídeo-aulas do nosso canal Ensino e Informação. Lembrando que nós temos uma revista Ensino e Informação, aqui em Ensino e Informação, o mesmo nome do canal. Aqui é o professor Altamir e nós estamos hoje aqui com a disciplina de Física. Nós temos dois objetivos, na verdade. Um é resolver dois exercícios de Física sobre um determinado tema e mostrar um aplicativo aqui que foi desenvolvido pela editora Icipione, em que o aluno, quando comprava o livro de Física, tinha um aplicativo também, um aplicativo para aprender Física, para aprender Matemática. Então, quando o aluno comprava um livro, ele ganhava um disquete com esse aplicativo. Hoje esse aplicativo não roda mais no Windows XP, nem no Windows 10. Ele rodava apenas no Windows 95 mais antigo. Então, tinha uma versão que era para o aluno, né? de muitos anos atrás, estou falando, tá? E existia suporte para o aluno e para o professor era exigido uma senha, tá? para entrar no aplicativo. Então, a interface do aplicativo, a tela principal é assim, né? Tá? Legal. E depois mostrava essa tela aqui com o menu, assuntos e preferências. Então, aqui a lista de assuntos, é movimentos, movimento retilíneo uniforme e retilíneo uniformemente variado, força e movimento, hidrostática, trabalho e energia, impulso e quantidade de movimento, calor e máquinas térmicas, ondas e som, comportamento e natureza da luz, eletricidade, eletromagnetismo, físico e moderna, tá? Então, note que é bastante variado aqui, né? Então, aqui foi escolhido para nós, como está escrito aqui, nós escolhemos movimentos, tá? E aqui existe também aqui, você escolher, né? Setar aqui o grau de dificuldade que você quer atuar. Essa aqui é uma avaliação, na verdade, tá? Você vai resolver os exercícios dentro de um determinado tempo, tá? E depois ser avaliado no final. No final do quê? Se eu escolhi o modo fácil, tá ali. Se eu escolhi o modo todos, vai gerar, o aplicativo vai gerar questões, tanto do modo fácil, do médio e do difícil, tá? Aleatoriamente. E aqui você escolhe o número de questões que você quer resolver, tá? Então, as regras de pontuação, não sei, né? Na verdade, por que que eu tô fazendo isso aqui? Porque, como eu falei, o aplicativo, ele não existe mais, tá? Quer dizer, ele existe, eu tenho, por exemplo. Eu poderia estar fornecendo para vocês, mas como geralmente o aluno hoje em dia, ele tem um Windows XP e o Windows 10, né? 64 bits, não vai estar rodando esse aplicativo. Mas só para vocês verem que existem possibilidades mais variadas que vocês vão encontrar hoje, tá? Diferente do aluno, como eu, que me formei em 76, que só tinha os livros lá. Não existia computador, não existia nada, não existia nenhum aplicativo, tá? Era cursinho e mais nada. Então, as regras de pontuação do teste, então, cada questão está classificada em graus diferentes de complexidade, fácil, médio e difícil. De acordo com essa graduação, elas podem valer 100, 200, 300 pontos respectivamente. Você tem, no máximo, 10 segundos para responder cada questão. É claro que ninguém vai responder uma questão de física em 10 segundos, mas para contrabalancear, equilibrar essa questão, diz o seguinte, se você ultrapassar os 10 segundos, que é muito provável, será penalizado com a perda de um ponto por cada segundo gasto a mais, subtraído do valor da questão respondida, desses 100, desses 200, desses 300. Se além disso ultrapassar 10 segundos, você não acertar a resposta, perderá 25% do valor total da questão, mas poderá consultar a resposta correta. Então, quer dizer, você vai sair daqui, tá? Com um teste, né? Em que nunca vai deixar de saber qual é a resposta correta, tá? Esse é muito importante. Terminado o teste, a avaliação do seu aproveitamento será feita em base percentual entre acertos, entre erros, perdas por erro e a demora. Depois tem um botão para continuar aqui. Então, vamos lá, então. Olha, eu escolhi o assunto movimentos e cinco questões para eu resolver. Então, essa aqui é a primeira de cinco, que corresponde ao vestibular da FUVEST de São Paulo, que diz o seguinte, um veículo parte do repouso, tá? Então, a velocidade inicial dele, no instante T igual a zero, por exemplo, igual a zero, tá? Parte do repouso. Em movimento retilíneo, tá? E acelera dois metros por segundo, aqui por segundo ao quadrado, aqui, ó, tá? A notação de aceleração é dois metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade e a distância percorrida após três segundos valem respectivamente. Aqui eu coloquei a alternativa A, que a gente vai ver que é a alternativa correta. Então, eu comecei o teste em 18, no tempo 18 horas, 57 minutos e 33 segundos. Eu levei dois minutos para resolver essa questão, que vocês vão ver que é fácil de resolver. Ele leva dois minutos para resolver a questão, tá? Então, aqui tem mais resultados e tal. Então, eu escolhi essa questão, que a velocidade que foi pedida ali é seis metros por segundo, e a distância percorrida após três segundos é nove metros, legal? Então, aqui estão um de cinco questões geradas sobre o ação escolhida ou movimento. E as alternativas de múltiplo escolha é A, B, C, D e E, legal? Então, vamos resolver esse exercício. Agora, o objetivo é resolver esse exercício, porque a gente já falou hoje, estamos falando ainda, sobre esse aplicativo aqui, que gera questões para você resolver, te avalia se você errou, se não você errou, tá? Avalia o tempo percorrido, o tempo decorrido de cada questão que você gastou. Solução. A aceleração é dois metros por segundo ao quadrado. Eu coloquei um dois aqui para consertar isso aqui, que não apareceu segundo ao quadrado. E o tempo em questão é depois de três segundos. O que acontece com a velocidade e o que acontece com a distância percorrida? Então, a aceleração instantânea, por definição, é a velocidade instantânea, aqui no momento, no instante T, dividido por T. V sobre T. A aceleração é V sobre T. Logo, como eu quero velocidade, eu passo T multiplicando a aceleração. Então, V igual a A vezes T. V. Portanto, V, o que que é? É 2, que é a aceleração, tá? Vezes o tempo, 3 segundos. Então, a velocidade é igual a 6 metros por segundo, certo? Essa é a velocidade que foi pedida. Então, nós temos a alternativa A e a alternativa B. Poderia ser a B, mas vamos ver que, na verdade, a distância percorrida é 9 e não é 18. Então, vamos determinar a distância percorrida. A distância percorrida x de T é dada por VO, a velocidade inicial, tá? Vezes T, mais o meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Como a velocidade, como o móvel, como o veículo parte do repouso, esse VO é igual a zero, tá? A velocidade inicial no tempo igual a zero, por exemplo. Então, nós ficamos com x igual a 1 meio de AT ao quadrado. Então, agora aqui é colocar o A como sendo 2 e o T como sendo 3 aqui, tá? Os dados. Então, a gente cancela o 2 com 2. Então, o x fica igual a 9, 9 metros. Então, a nossa resposta aqui é a alternativa A. 6 metros por segundo, que é a velocidade, e a distância percorrida 9 metros. Legal, gente? Se eu tivesse escolhido a alternativa B, daria uma resposta aqui como uma... Daria aqui uma informação de que a minha resposta estava incorreta. E perguntaria se eu poderia escolher uma outra alternativa, ou pediria, de repente, para o aplicativo resolver o exercício. Ele estaria resolvendo o exercício dessa forma aqui, ó. Tá? Dando a velocidade com 6 metros por segundo, dessa forma aqui, ó. Com essa forma. E a distância percorrida 9 metros com essa forma. Ele resolveria o exercício, tá? Agora aqui é a segunda, o note 2 de 5. A segunda questão das 5 questões que foram pedidas, ó. 5 questões geradas sobre o assunto. Movimento ainda. Movimentos. Tá? Então, olha. Fundação Carlos Chagas. A velocidade escalar de um carro de 90 km por hora, tá? Essa velocidade equivale a. Então, aqui, tá? Olha só. Por que que aparece aqui resposta incorreta? É porque eu escolhi a alternativa C. Certo? Essa aqui. E a alternativa correta não é essa, nós vamos ver. É outra, tá? A alternativa correta vai ser a B. Então, o que que o programinha diz? Sua resposta está errada. Quer continuar, simplesmente ele vai gerar outra questão das 5 aqui, né? A terceira. Tá? Ou ele pede pra você escolher, por exemplo, uma outra alternativa. Uma outra chance. Tá? Ou ele pede ainda pra você dar explicação aqui, ó. Pra dar explicação. Certo? Certo? Então, o que que acontece? Nós pedimos, ó. A resposta escolhida foi a C. E é incorreta. Então, o aplicativo sugere prosseguir tentando outras alternativas. Ou dar explicação. Que é a resposta. No caso, foi pedido explicação. Tá? 90 km por hora. O que que corresponde? A gente quer transformar em metros por segundo. Então, é... O 90. Cada quilômetro. Vamos colocar aqui, ó. Um quilômetro equivale a mil metros. Tá? Então, eu vou multiplicar o 90 por mil. Tá? E aqui, 3.600 segundos equivale a uma hora. Então, olha. Um minuto igual a 60 segundos. Tá? E uma hora tem 60 minutos. Portanto, uma hora tem 60 vezes 60. Que dá 3.600 segundos. Então, esse 90 km por hora equivale a 90 mil metros dividido por 3.600 segundos. Que vai dar 25 metros por segundo. Que corresponde a alternativa B. Tá certo? E não a alternativa C que nós tínhamos escolhido. Tá certo? Depois, é claro que ele vai gerar aqui. Você vai pedir pra continuar. E o aplicativo, muito legal, muito simples. Tá? Ele ia gerar a terceira da número 5. Se você continuasse, ele ia gerar a quarta. E se você continuasse, ia gerar a quinta. E depois ia te dar, no final, uma avaliação do teu aprendizado. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo aí, né? Então, deixe seu like. Se inscreva no canal Ensine Informação. Lembrando que nós somos nossa revista, www.ensinemação.com Um grande abraço pra todos, tá? E sucesso nos estúdios de vocês aí. Tchau. 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 Tchau.